Música Chegou a hora Marco, vamos estrear no campeonato 2017, fala um pouquinho pra gente Com certeza, é sempre um prazer estarmos aqui em Santa Mara, né? Já pela quinta ou sexta vez que a gente me apresentar, é sempre um prazer E estamos aí preparados, né? Pra competir, competir é o que interessa O que é que podemos esperar da apresentação de hoje? A entrega de adeus Já tem alguma surpresa hoje pra galera aí que tá... Não, por enquanto não, por enquanto o trabalho é o mesmo Vamos ficar na torcida, esperamos que faça uma boa apresentação, boa sorte Obrigado, obrigado Amém A entrega é a Rolingues Vamos lá Categoria Fonfão Rachou Carta de fundação 25 de junho de 1994 Presidente Luciano Oliveira Regente Marcos Davis dos Anjos Dias Dirigentes Josias Alex Eniomar e Maurício Coreógrafos Tiago Santos e Luciano Bispo Mó Jackson Souza Repertório variado Agradecimentos Ao Deus de Israel Aos nossos diretores integrantes E a todos que prestigiam o movimento de bandas e safarras Histórico Líquia Opeã Baiana Em São Luiz de 206 2014 E 2016 Com vocês Toma Enxugamento Ação Aca 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 O que é isso? 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 O que é isso?